Esse aqui é o mapa dos Estados Unidos há 300 anos atrás, lá na época de 1760. Olha só como era pequeno esse país, em comparação com o que é hoje. Esse aqui é o mapa dos Estados Unidos hoje, e esse aqui é o mapa dos Estados Unidos há 300 anos atrás. O que aconteceu nesse meio tempo, cara? Bom, vou explicar essa história aqui pra vocês agora, e vocês vão ficar absolutamente de cara. Lá naquela época onde o mapa era desse jeito, 300 anos atrás, os Estados Unidos estavam numa época de expansão. Os caras falavam que Deus falava pra eles que eles tinham que mover para o Oeste. Ou seja, pra esse lado aqui da Califórnia e tal, esses lados aqui que são dos Estados Unidos hoje. Eles falavam que Deus mandava pra eles e que era um direito deles mover para o Oeste. O problema é que no Oeste não tinham terras inabitadas, eram terras habitadas por povos indígenas, mas eles chegavam lá e tiravam todo mundo do lugar, e sem mais nem menos, porque eles falavam, como eu falei, que Deus falava pra eles fazerem isso. E em meados ali do século XIX, os Estados Unidos já possuía 27 estados. Hoje possui 50 naquela época, tinha metade do que era hoje. E aí que começa a treta com o México. Porque os Estados Unidos ali já estavam pegando terra de muito indígena, e o México também tinha várias terras aqui que são dos Estados Unidos hoje, como Califórnia, que é dos Estados Unidos hoje, só que antes era do México. E isso nem é muito tempo atrás, no século XIX. E lá em mais ou menos 1820, o México tinha o estado do Texas, que naquela época se chamava Terras. E eles decidiram emprestar o Texas para os Estados Unidos para eles trabalharem. Ou seja, emprestar a terra deles para os Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente ocuparam o Texas. O Texas, que antes era formado de várias tribos indígenas, depois que o México emprestou essa terra para eles, ficou lotado de famílias americanas. E o que aconteceu? O óbvio. Os Estados Unidos tentou pegar o Texas do México. E com isso, eles conseguiram. Mas, meus amigos, a treta não acaba por aí não, cara. Teve mais tretas, porque como eu falei, essa parte aqui da Califórnia, antes era do México. E os Estados Unidos aí tentou comprar a Califórnia do México. E naquela época, era o presidente James Polk que estava aqui no poder dos Estados Unidos. Ele tentou, e ele deu uma oferta de 28 milhões de dólares para comprar toda a Califórnia do México. E com certeza, o México recusou, porque isso é pouca grana também, né, cara? E aí, meu amigo, que vem a grande estratégia que os Estados Unidos fizeram. Já que o México recusou a oferta de compra dos Estados Unidos pela Califórnia, os Estados Unidos mandaram alguns soldados, poucos soldados, como 80 soldados, ali para a terra da Califórnia. E com isso, os mexicanos ficaram revoltados e teve aí um conflito entre o México e os Estados Unidos da Califórnia. Só que o México, com certeza, ganhou, porque os Estados Unidos levou aí 80 soldados. Só que isso foi uma estratégia sinistra desse presidente. Por quê? Ele falou, pô, os caras me atacaram aqui, mano. Então, eu vou levar todos os soldados aqui e vou pegar a terra dos caras. E ele conseguiu. Depois, ele mandou muitos soldados ali para a Califórnia, pegou toda a Califórnia do México e pagou aí 15 milhões de dólares para a terra. Foi assim que os Estados Unidos pegou a Califórnia do México. Mas aí, meu amigo, você me pergunta, por que que os Estados Unidos não pegou o México inteiro? Já que os caras estão aí pegando várias terras do México, como Texas e Califórnia, por que que não resolveu pegar logo o México todo? Eu vou te dar uma resposta aqui, que na verdade é bem triste. Alguns políticos daquela época eram contra tirar aí todo o território do México. Só que um deles aí, específico, um senador, falou a seguinte frase. Nós nunca sonhamos em incorporar a União, ninguém, a não ser a raça caucasiana, a raça branca livre. Ou seja, os caras aí não queriam tomar o México todo, porque, pô, a gente não quer os mexicanos no nosso território. Bom, essa resposta, na verdade, é bem triste. Mas, o que aconteceu na época? E, meus amigos, foi assim que os Estados Unidos tomaram vários territórios do México. Texas, Califórnia, entre outros. Compartilhe! E aí